Música 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 Fissar é sombô, Vila-te queiras isto, Na área da seque, Na área que aves que esteja, Na cerca a mú, Na área que vão aqui. Risto lindo é do loco, A ira que se cheve hoje no ar, E aves que esteja, A ira a roupa meira, A sá paula, A is noelca de espionda, E zar puro yo. A iru da capaulo, A is veneiro do po, E zar cari, Se iru e desadoro tanto, Mas a ras no, A ira que se ira tudo desno, Muita sona, A gulú son, Vê céu do mundo, Vê meu mundo, A ira que se ira tudo desno, A ous e ous, Da réptima, A vortus não, ainda tem para homens não, O personal.